Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! Alguém não vai falar nada? E eu sou o Sr. Pedro, eu sou o Oreo! É isso aí, estamos aqui do lado, gente, quando o Adriano não tá, eu sempre esqueço de apresentar as pessoas, sempre ele fala, eu sou o Adriano, mas ele não tá aqui hoje, porque ele tá lá em Londrina gravando um monte de coisa lá, com o Poki e o Resende, mais um monte de gente, e aqui tá o Pedro e tá o Oreo pra me ajudar. É, beleza, aqui é o Sr. Pedro, mano, eu sou o Sr. Pedro. Isso aí, isso aí, ó, hoje o Pedro prometeu que ele vai me ensinar, não vai, Pedro? É, eu vou tentar, mano, depende do Oreo pra me ajudar, né? É, eu não vou fazer proteção, a proteção vai ficar por conta do Oreo, tá bom, Oreo? Você é bom, protetor? Sou. Então tá bom, então, ele disse que vai proteger. Quero só ver, quero só ver, ó, Pedro, o objetivo de hoje é ter mais de duas kills, porque eu nunca fiz mais de duas kills, tá bom? Sério? É. Então beleza, vamos ter. Então vamos lá, então, galera, vamos pra barquina. Ih, olha só, estamos aqui, então, dentro da barra de Londrina. O que vamos? Tá, começando a aula. Pedro, o que eu tenho que fazer no início aqui? Eu não sou protetor, sou o cara que ataca. Ah, entendi, você tem que pegar o bloco e ir pro diamante. Tá, blocos de que que você pega? Tá, é, bloco de lã, pra você pedir diamante. Então, Oreo, você vai proteger a cama. Eu? Ok. Beleza. Tá, tô aqui, ó, o ouro aqui pra você ir no baú, olha. Aqui, beleza. Bom, irmão, você vai pro Dima ali, eu vou pro Dima aqui. Tá. Vai ter treta porque eu vou, já tá indo pro diamante aqui do outro lado nosso. Então tá, eu tô indo pro outro lado aqui. Então vai. Vai que vai, vamos que vai. Vamos que vai, eu tô fazendo G-T-R-Click aqui pra ir rápido. Aí, meu Deus. Deixa eu ver. Como que faz esse negócio aí, Mr. Click? D-T-R-Click? G-T-R-Click, né? Não faz, mano, pode ferrar seu punho. Oh, louco. Yeah. Que isso, mas só porque eu sou uma mão... Se eu sou uma mão, meu punho é o quê? Meu pescoço? Ai, que engraçado. Zé, dá. Meu Deus. Traz aí, traz aí. Beleza. Traz aí que eu vou botar já a armadura. É bom sempre ter defesa. Não que eu não saiba, não que eu não seja bom. Tô fazendo isso por vocês, tá bom? Não, porque eu sou ruim. Ai, meu Deus. Boa. Deixa eu vir aqui e colocar isso aqui. E colocar isso aqui, pronto. O Adrian sempre começa e fica 50 horas aqui pegando as coisas aqui pra upar as armas. Mano, tá ligado? Eu não fico esperando. Tá, e depois que eu pego o diamante, eu fico com isso e eu vou lá pro centro? Vai pro centro, pega esmeralda, ruxa, vai brincar. Vou matar pessoas? Sim, brinca de ganhar o joguinho. Quer matar pessoas? Já morri. Eu fui ruxar aqui no verde e morri. Meu Deus. Então tá, vou lá ruxar no verde também. Fazer tudo que o Pedro fez, gente. Vou ruxar no verde. Ih, ó, as ruas já caí, caiu. Ah, olha, 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 cuida das coisas aí, viu? Olha o verde, olha o verde, olha o verde. Ah, meu Deus. Socorro. Tá vendo. Ah, ele tá vendo. É um Pokémon. Ah. Ah, meu Deus. Morri. Ajuda, ajuda. Matei. Matei. Matei, morri. Mas não, um hit. Matei, tô vivo. Levou os dois? Não, você levou os dois. Quer dizer, você levou um e eu levei o outro. Ué. Pô, louco. Isso aí, galera, tá aprendendo. Já tem mais uma kill, melhor que o Orion. É, ó, eu tô aqui só de boa. Minha kill é bloco. Acho que eles vão vir de novo, não sei por quê. Tô com essa sensação. Ah, mas eu tô triste. Eu preciso de ouro, Orion, quando puder, deixa uns ourinhos aí pra mim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Esse Pokémon aqui, ó. Nossa, combi no ar. Ó, o vermelho aqui, ó. O vermelho, como faz pra combar? Gente, matei. Só você clicar. Clica rápido. Ó, tem ouro no baú. Clica alucinadamente. Sim. Orion, protege essa cama aí, Orion. Deu jeito, mano. Ih, eu tô vendo essa proteção aí não, Orion. Quer que eu te dê umas aulas? Ó, vamos pegar essa cara de novo. Ó, ó, o verde de novo. Hã? Ó, o verde de novo. Esse de iron. Cadê a treca? Cadê a treca? Já botei. Já? Boa, os dois saiu. Os dois é pango, ó. Ah, meu Deus. E agora? Cadê? Matei. Boa. Eu sou muito bom, gente. Eu chego lá e mata. Eu chego lá, o Orion mata. Nossa. Ó, o Orion é o rei, né, mano? Né? Ó, o verde tá vindo, o verde tá vindo, o verde tá vindo. Deixa a terra aí, velho. Tem o vermelho também. Que isso, mano? Tão focando muito a gente. Agora tem o azul. Tá todo mundo aqui. Meu Deus do céu. Tem o azul vindo no meio. O verde vindo do lado. Vai todo mundo. Mata, mata, mata. Morre. Morreu. Ai, morri. Quem matou o senhor, Orion? O azul jogou a bomba. Cadê o azul? Cadê o azul? Ah! Eu acho que eu tô morrendo queimado sozinho. O azul morreu no void. Ah, tô invisível aí, galera. Eu tô morrendo queimado aqui, gente. Aqui. Ali, ó. Ai, meu Deus do céu, mano. Pega, pega, pega ele. Vamos. Olha, boa. Caraca, velho. O azul, vira aí. Tô vendo. Nossa. Nossa, ele tentou mudar uma de pedra, não conseguiu. Tá todo mundo vindo aqui. Que isso, gente. Que isso. Só porque falaram. Já que é pro mal aprender, vamos fazer ele aprender da pior maneira. Orion, pega o diamante aqui. Toma aí. Já joguei. Já joguei. Ah, azul, azul, azul. Morreu. Ah, vai quebrar. Já quebrou. Cadê ele? Já quebrou. Já quebrou. Órion, caramba, órion. Presta atenção aí. Órion, tem que te dar uma hora de proteção, órion. Tem que quebrar bloco, mano. Órion, você não sai da cama. Fica na cama. Mas eu tô comprando bloco. Tem que ficar esperando lá. Ah, sei. De um ferro. Órion, órion, órion. Órion, só o vermelho. Meu Deus do céu. Agora eu vou tentar enfrentar ele lá no meio. Vamos lá. Calma. Nossa, ele me deu... Nossa, eu tava em cima dele, gente. Ah, nunca disse cara, velho. Eu tava no alto em cima dele. Como é que ele me acertou? Como assim? Matei, matei, matei. E outro, será? Beleza. Ah, olha o vermelho de novo aqui, mano. Tchau. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Olha o amarelo aqui. Deixei ferro aqui. Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Quilzé. Olha o amarelo aqui. Ah, o outro aqui, ó. Com 12 kills. Cadê? Não, tá aqui não. Boa, Pedro. Salvamos, salvamos. Vem, irmão. Tô indo, tô indo. Volta a trap. Coloquei, eu acho. Matei. Tem picareta? Não, não tem. Mas o cara não vai lá. Tem que levar. Ah! É bom ter picarets. Ah, quase que eu matei ele. Quase, tinha dois lá. Apanhei de dois. Mas quase matei. Perto, cara. Calma. Fica ligeiro. Calma nessa hora. Olha o azul vindo aqui. Azul? É. Ih, meu Deus do céu. Vai, irmão. Você consegue, velho. Fica esperto. Fica esperto, Orion. Matei. Nossa, o Orion Orion, hein? É, ué. Olha o vermelho. Ah, mano. Ah, mano. Vai, irmão. Matei. Orion, vai assim. Proteste a cama aí. Outro. Meu Deus do céu. Tá invisível. Vai, Orion. Bota a trap, galera. Vai na pegadinha, mamão. Bota a trap, cadê? O verde parou de vir, né? É. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Morri no Void, eu não acredito. Meu Deus do céu, velho. Só vamos que vamos. Só vamos que vamos. Tem que ganhar essa pra falar que a aula foi boa, hein? O diamante tá aí, Orion. Cuida das coisas. Calma, velho. Coloquei um monte, velho, aqui pra você. Opa. Muito, velho. Eu preciso de um ouro. Aí. Mano, juro que eu tô... Olha o que o Pedro fez. Peguei. Meu Deus do céu. Bora, vê se não tem ninguém aí, mano. Tô olhando. Tudo bem. A regra é nunca ande sem bloco, não é, Pedro? É. Beleza. Coloquei uns bloquinhos aqui. Isso é picareta. Ô, bom, vem pegar a diamante aqui do outro lado, aqui da Ilha do Vermelho. Tô indo atrás desse verde aqui. Meu Deus do céu. Só morre, cara. Só morre, cara. Mais um pra conta. Ah, mano, eu tô com 16 kills. O vermelho vai ruxar. Tá indo. O verde tá vindo também. O vermelho fazendo ponte. Ele vai explodir. Ai, meu Deus, tem que ter uma peça logo. Onde custa o arco? Já sei. Ó o verde, ó o verde, ó o verde, ó o verde. O vermelho também, galera. Ai, meu Deus, cadê? Pronto, matei o verde. Boa. Ele deu diamante ainda. Pariu, eu vou deixar os diamantes aqui pra você, tá? Aqui, eu vou comprar um arco. Vou comprar um arco agora. Ah, mano, esse cara volta, velho. Eu bati no cara, ele voltou. Ah, eu preciso de dois gold. Cadê você, cara? Eu tava ruxando no vermelho, porque o vermelho tá fazendo ponte. Nossa, lá em cima. Nossa. Ó o verde, ó o verde, ó o verde, de novo. Cadê? Aqui. Vai. Vou lá pra cima. Vou comprar flecha, que eu tô precisando de um arco pra esses caras. Caraca, velho. Boa, tem um arco. Tá tênis, hein? Eu coloco a trepe. Ah, eu já tenho trepe já. Beleza. Olha o vermelho de novo. Então tá, vermelho. Você quer fazer ponte? Então faz ponte, então. Meu Deus do céu. Caiu. Boa. Pera. Aê. Só vamos. Só vamos morrer. Matei também. Boa. Fazendo proteção de vidro aqui, ó. Sete kills já. Caraca, velho. Eu caí, velho. Eles me derrubaram, esses covardes. Mano, eu tô jogando sem o foco. Olha o velho lá, querendo fazer torre de novo. Ponte, ponte, ponte. Sério? Olha as pontes dos caras. Torre ou ponte ele tá fazendo. Aureon, torre ou ponte. Meu Deus. Eu derrubei. Arre, boa. Mas tem outro. Eu acho que o verde tá vindo. Não, tá não. Boa. Mano, eu já tô com 20 e uma kill. Eu tô com... Nossa. Isso que é aprender mesmo. Mas, pô, eu tô com 7. Eu nunca passo de 5. Né? Matei. Você tem flecha? Ó. Hã? Tá com flecha? Eu tô. Alô. Alô, velho. Preciso demais. Eu vou comprar mais flecha aqui, que tá tenso. Ó o azul. Ó o azul. Tá lá em cima do verde. O azul tá em cima do verde. Eu juro pra vocês que tá difícil, velho. Só vem, azul. Só vem, azul. Vem que eu tô vindo. Mano, essa aqui é a partida mais difícil, velho. Boa. Ah. Quase. Ajudei a distrair. Mataram o verde. Uhul. Boa. Meu Deus. Tá todo mundo russa na gente, mano. Todo mundo. Ah. Já era o verde, gente. Eu ajudei a matar. Tá. Eu tô falando. O que é isso? Arrubaram aqui, gente. Tão indo aí o vermelho em peso. Vermelho? Fiquem certos. Cadê esses blocos de ferro aqui? O que você tá falando? Jubei. Eu tô fazendo vida. A vida é cara. Tem flecha no baú, velho. Hã? Deixou flecha no baú. Ah, flecha. Flecha por causa que você morreu. Vou perder as que eu tenho aqui. Tô 25 kills, mano. Que isso? Ok. Eu tô com 11. E eu tô com... Nossa, você tá com 11, olha. Eu tô. Você é o cara. Que isso? Me humilha mais, vai. Por quê? Ficadinha, mamão. Eu tô com 7. Hã? Caraca. Como assim, ó, Orion? Cadê a proteção, Orion? Onde o cara tá? Esse, ó. Mano, por onde o cara veio? Ah, ele mal... Ah, você jogou. O que é isso, mano? Esse cara que é... Ah, invisível! Nossa, ele tá pulando muito alto. Tá pulando muito alto. Tá pulando muito alto. O Orion me quebra aqui, agora que eu tô PVP. Ah! O que precisa de aula é o Orion. O que precisa de aula pra proteger? Eu, mano. Me ensino, por favor. Ai, meu Deus do céu. O cara é... Que isso? Você tá vivo ainda, Pedro? É o Orion que precisa de aula. Não, pior. Pior. O cara veio... Dois, invisível. 26 kills à toa por causa do Orion. Ah, meu Deus do céu. Não, não é por causa do Orion. O cara veio invisível aí no bairro. Morreu todo mundo? É, morreu, é ruim? Eu não sou ruim. Olha a proteção que eu fiz. Só que os caras fizeram a ponte aqui no meio. Não podia ter essa ponte aqui no meio. Ah, eu agarrei. Ah, mas também teve uma hora que também veio todo mundo em cima, não é? É, rusharam todo mundo a rushar. Ah, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. A gente não ganhou, mas foi muito bom que eu consegui pelo menos mais de duas kills numa partida só. Olha só que coisa. Tá valendo. Na pela hora, a gente ganha. Né? Yeah! Pra só eu vou dar uma aula de proteção do Orion. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. O canal do... do... O canal do Pedro também tá por aí. É isso aí, é nóis. Se inscreve, segue nas redes sociais, fica ligado. Tem vídeo novo todos os dias às 11h30, 3h30 da tarde e 8h30 da noite. É nóis. Fala e tchau! Tchau!